Oi gente, tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal e se você for novo ou nova por aqui já peço que você se inscreve aí embaixo, deixa aquele grande like pra tá ajudando o nosso canal e gente, me segue lá no Instagram que eu tô querendo bater 10 mil seguidores lá no meu Instagram então corre lá pra me ajudar, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Ah gente, eu agora criei, inventei, né? De criar uma página lá no meu Facebook então vocês aí que não tem Instagram, que querem me acompanhar sem ser pelo Youtube, que querem me acompanhar por fora também do Youtube e não tem Instagram, então já corre lá pra me seguir pra minha página, né? Eu acabei de criar uma página lá no Facebook, então vão lá me seguir, gente, que eu vou postar meu dia a dia vídeos de rotina, vídeos igual que o vídeo que eu posto aqui no canal, tá bom? Então eu sei que vocês vão gostar muito, já corre lá pra me seguir, tá bom? O link vai estar lá na descrição. Mas então, gente, um vídeozinho de hoje, um vídeo um pouco diferente preparei aqui, ó, 25 fatos sobre mim e eu vou estar falando pra vocês, né? Pra vocês estarem me conhecendo melhor e, gente, não tem que ser algumas coisas que são super aleatórias não tem que ser nada a ver, né? Mas é assim mesmo, né? Eu vou gravar aqui pra vocês agora espero muito que vocês gostem se vocês gostaram já deixa aquele like se inscreve aí embaixo e é isso aproveitando aqui pra divulgar o canal da Leandra Silva, gente vão lá no canal dela, gente, no cantinho dela nossa, ficou péssimo aqui a luz agora mas vão lá no canal dela, gente dá essa força pra ela o link vai estar lá na minha descrição então eu conto muito com a ajuda de vocês pra estar indo lá no canal dela deixando aquele grande like mostrando aí a força do nosso canal e indo lá, gente se inscrever muito mesmo lá no canal dela, tá bom? não esqueçam de comentar que foram lá por mim que eu vou ficar muito feliz com isso e, gente, ela posta vários vídeos bem legais lá no canal dela assim que vocês vão gostar muito é isso beijão pra vocês e vamos lá pro vídeo gente, antes de começar esse vídeo quero falar pra vocês se você quiser, né ser divulgado aqui no meu vídeo aparece aí, gente, aqui no meu vídeo sendo divulgado, né ter aí inscritos no seu canal no seu cantinho e, gente, se vocês quiserem se interessarem, né em ter a divulgação comigo aqui no meu canal vocês entram em contato com a minha assessoria que eu vou deixar lá na minha descrição tá bom? o arroba deles pra vocês entrarem em contato com eles lá no meu Instagram lá no Instagram deles tá mandando mensagem adiantando a sua divulgação comigo, tá bom? e também tá tendo divulgações no canal do Thiago que eu vou estar deixando uma assessoria lá então é pra nós dois no caso, nós dois estamos usando ela e a menina vai responder vocês também e vão falar pra vocês explicar tudo certinho como que funciona pra divulgação do canal dele também que, inclusive, no canal dele tá tendo promoção de divulgações, tá bom? e é isso, gente eu sei que vocês vão amar as promoções que estão tendo lá no canal dele e também vou querer divulgar comigo, né? então se vocês quiserem entre em contato lá com ela, tá bom? parar de enrolação e vamos lá pro vídeo mas então começando agora né? o primeiro fato aí sobre mim é que eu sou um milagre gente quando eu tô falando de milagre é... assim, eu não sei se vocês acreditam milagres é... se vocês já presenciaram um milagre mas eu, né? eu acredito e eu creio, né? que eu sou um milagre porque assim, gente isso é uma coisa bem íntima, né? uma coisa assim bem pessoal que eu tenho, né? particularmente não ando falando pra todo mundo mas vim falar aqui pra vocês compartilhar um pouquinho disso pra vocês, né? é que assim, gente é... por que que eu falo que eu sou um milagre? por que, gente? quando eu era pequena é... minha mãe teve um problema na minha gestação, né? é... eu fui gerada sentada e nisso eu tava sentadinha tipo, chegou o tempo de minha mãe me dar luz, né? a eu não sei nem como é que eu falo e tipo assim eu tava sentada não virei não fiquei de nenhuma forma assim eu tava sentada mesmo tipo sentadinha mesmo na barriga da minha mãe e aí, gente acabou que tiveram que fazer uma cesariana, né? fizeram a cesariana e depois que eu cresci tudo certinho, né? e eu tava grandinha é... o... minha mãe tava no culto e um pregador, né? Deus usou ele pra falar pra minha mãe que eu era um milagre que Deus tinha me curado desde o bem da minha mãe e que aquilo que já aconteceu era um livramento de Deus era um milagre que tinha feito na minha vida porque era pra me nascer paraplégica era pra me nascer com deficiência, gente e tipo assim, gente uma coisa muito forte, sabe? uma coisa que é muito e tipo assim, gente eu não desacredito disso porque eu tenho até um um assim negócio assim nas minhas costas, gente que é assim nas minhas costas, né? tem como eu mostrar pra vocês se você quer nas minhas costas descendo assim no meu quadril tem um negócio que é bem diferente tipo assim meio não é que não é que seja uma coisa assim nossa, entendeu? só que tem tipo como se tivesse feito uma cirurgia sabe, gente? assim, né? minhas costas e o pastor nesse dia o irmão falou, né? o pregador falou que tinha sido um milagre de Deus que Deus tinha me curado era pra me nascer com um problema, né? e gente eu fiquei muito feliz minha mãe chorou muito nesse dia e eu era pequena só que minha mãe me contei isso muito bem agora eu não tô lembrando bem certinho como é que é, né? mas vou trazer minha mãe aqui ainda pra contar isso pra vocês e se vocês quiserem, né? já deixam uma meta de like aí 3 mil likes pra minha mãe pra trazer ela aqui pra contar esse milagre pra vocês porque é uma coisa bem forte mesmo e aí, gente é isso então esse é o primeiro fato né? que eu sou um milagre e o segundo fato é que eu canto desde os 5 aninhos de idade e isso eu acho que muita gente deve saber aí porque minha mãe contou, né? em um vídeo e é isso, gente eu canto desde os 5 aninhos de idade desde que eu era bebezinha e nesse dia também nesse dia que o homem falou que eu era um milagre o pregador ele falou também que Deus tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, né? que ele tinha me escolhido pra cantar e tal então desde pequenininha que eu canto tá bom a gente na igreja e é isso terceiro fato sobre mim é que meu sonho é ter uma menina, gente nossa eu sonho muito em ter uma menina não que seja agora, né? mas que seja mais pra frente mas meu sonho é ter uma menininha eu acho tão fofo, gente uma menininha nossa, eu acho tão bonitinho, sabe? tão delicadinho e é isso, né? quarto fato é que eu sou muito fã da Raia mãe de dois eu sei que várias pessoas devem conhecer a Raia aí, né? e tudo mais mas eu sou muito fã dela na verdade eu criei meu canal me inspirando nela, né? e... né? é isso, gente sou muito fã dela e acho ela uma pessoa muito guerreira muito forte já batalhou tanto e tá quinto fato é que eu faço 18 aninhos em 19 de novembro de 2021 então tá bem pertinho é... bem pertinho mesmo, né, gente? desse ano ainda e... é isso eu faço 18 aninhos não vejo a hora de fazer 18 anos não sei por que a gente tem quando a gente é assim, novinha a gente tem uma mania de ficar sonhando com os 18 anos ou então sonhando com os 15 anos, né, gente? não sei por quê mas é assim mesmo eu tô sonhando com os meus 18 anos não sei por quê, né mas, assim, sei lá parece que a gente vai se sentir mais adulto eu não sei explicar mas é isso continuando é... sexto fato é um pouquinho nada a ver do que eu tô contando aqui, né mas é que eu perdi minha vida de idade aos 15 anos de idade, gente não me arrependo eu ia falar que não me arrependo claro que eu me arrependo e muito mesmo eu acho que eu não deveria ter perdido tão novinha assim acho que não tava preparada ainda, né e eu acho que eu tô com a pessoa certa e é isso a gente não me arrependi bastante mesmo então vocês aí não façam isso em casa não façam isso em casa gente, eu não tô aqui romantizando nada, tá bom? é, tô dando inclusive um conselho pra vocês que não percam, né a veridade tão cedo assim que não é bom, né, gente? eu... meu psicológico abalou muito tive várias consequências aí disso e não é nada bom é... sétimo fato é que eu sou cristã muita gente que me pergunta aí, né se eu sou cristã se eu sou evangélica e sim, gente eu sou cristã tá? andei meio afastada aí dos caminhos do Senhor um tempo, né mas me arrependi tanto voltei pra casa do Pai, né que é o melhor lugar onde a gente deve estar e não me arrependo nem um pouco de ter voltado, gente é a melhor coisa que pode acontecer na vida de ser humano tá pertinho do Papai do Céu e a melhor experiência que eu tô tendo na minha vida agora dessa vez que eu estou com Deus, né porque eu já voltei já me desviei várias vezes e voltei de novo mas nenhuma das vezes aconteceu o que tá acontecendo agora que é uma sentindo mais uma intimidade com Deus, sabe, gente então é uma coisa muito boa mesmo a experiência que eu tô tendo com Deus agora nono fato sobre mim gente, acabei de ver aqui o oitavo acabei não colocando gente, me perdoem, tá mas pula só só um que pulou, né então tudo bem é o nono fato que eu sou muito tímida tipo assim, gente pra fazer live, sabe eu sou muito tímida pra fazer live gente, eu deixei meu caderninho por causa da minha colinha tá aqui colinha não é a colinha mesmo gente, os fatos que eu vou escrever aqui no vomitinho ó, peguei todos os fatos aqui e... décimo fato é... eu amo açaí, gente amo, amo amo, amo amo demais açaí nossa, eu amo demais açaí mesmo e uma coisa das coisas que eu mais gosto mesmo assim de comer e... é isso fato 11 minha sobremesa preferida é pudim pra quem não sabia tá bom, gente eu amo demais o pudim amo muito mesmo é... gente, eu vou parar de falar aqui os numerozinhos que de novo fica me atrapalhando toda vou só pulando pulando e pulando tá eu parei no onze agora vou pro treino pro doze gente, é que eu sou muito ruim de fazer amizade tipo assim gente, quando eu era pequena eu fico lembrando assim meu Deus como é que eu mudei tanto assim quando eu tinha assim até os onze anos doze anos treze anos eu era muito fácil de armar a amizade eu chegava assim na menina assim já chegava oi, tudo bem? como é seu nome? é... onde você mora, né? e tal eu chegava fazendo troca amizade já e tudo mais é muito fácil mesmo e hoje em dia eu não sei fazer amizade mais gente, eu não sei entendeu? eu fico assim quieta na minha a pessoa acha que eu sou metida, sabe? eu não sou nem um pouco mais metida, gente longe de mim tá? agora próxima é... eu odeio matemática quando eu estudava, né? agora eu não estudo mais mas em breve vou voltar, né? e tipo essa é uma coisa que nunca mudou eu odeio matemática gente, só que assim porque eu sou burra mesmo matemática, sabe? não é que eu sou burra, gente isso aqui, tipo assim eu não entendo muito é dificilmente entra na minha cabeça matemática eu não sei porquê já tentei demais só que é muito difícil matemática tem algumas matérias também de algumas coisas, né? gente, isso aqui algumas coisas básicas é... brincadeira, gente eu sou mais ou menos tem matemática só que eu odeio não é uma matéria que eu não gosto mesmo assim, não sei porquê não se tá bem comigo também não fui com a cara dela e é isso é... próxima é que eu amo português gente, agora português eu amo demais é uma matéria que eu sempre me dei muito bem mesmo e eu amo demais português de coração nossa, minha matéria preferida que eu amo quando eu estudava era português o meu signo é escorpião eu acho, gente eu não tenho certeza disso não mas eu acho que é escorpião gente, coloca aí se eu tô certa aqui no nosso novembro eu acho que é escorpião eu não tô lembrando direito, gente eu nem ligo muito pra esse negócio de signo eu acho que não, sei lá não influencia muito com nada assim na sua vida mas a gente que acha que influencia, né é... sou muito chorona eu sou muito chorona mesmo quando eu fico com vergonha assim, a pessoa fala alguma coisa comigo gente, eu já choro, sabe eu, assim tipo assim a pessoa me faz uma vergonha eu começo logo a chorar eu fico muito eu choro muito eu fico com muita vergonha sou muito vergonhosa é... sou muito lerda também a pessoa tá me contando uma coisa assim e eu fico assim, entendeu lodinga, assim a pessoa fala assim, ai, entende e eu fico, tipo, sei lá gente, eu sou muito lerda mesmo eu não sei por que eu tô assim não gente, antes eu era mais esperta a hora depois que eu tive o piezo eu fiquei lerdona não sei porquê é... eu moro em Lucas do Rio Verde Mato Grosso pra quem não sabia, né tem tantas pessoas novas chegando aí e eu sei que estão chegando pessoas chegando novas, né e direto fica perguntando ah, de onde você é por isso que eu tô trazendo esse vídeo né, pra vocês me conhecerem melhor as pessoas novas que estão chegando e pra saberem mais um pouquinho de mim, né então, eu sou de Lucas do Rio Verde de Mato Grosso é... próximo fato é que eu morria de medo de ter parto cesárea eu morria de medo mesmo gente, não era brincadeira não eu morria de medo mesmo só que aí eu comecei a assistir uns vídeos, né de parto normal é... comecei a pesquisar sobre como que era a... a recuperação, né da pessoa que tinha parto normal e tudo mais e aí eu comecei a ver, né que, tipo, fazia um medinho só que era muito melhor parto normal então aí eu fui acabando com esse medo e hoje em dia se eu ter um bebê de novo se eu ter um filho que é meu sonho ter outro filho antes não era só que agora é mais pra frente, né a gente sabe que não é agora não também, tá Deus me livre mas se vir também, né Deus que sabe de todas as coisas e... é isso mas se eu tiver um filho que era normal também que assim como que eu pia perdi todo o medo graças a Deus é... próximo eu amo chocolate demais amo chocolate demais mesmo gente, se vocês quiserem me dar um presentinho mimo, uma coisa assim me dê chocolate que eu amo demais chocolate menos chocolate branco chocolate branco eu não gosto chocolate branco é... acho muito enjoado muito enjoativo sei lá mas tem gosto de leitininho eu não gosto e eu também detesto leite é... detesto pé de moleque gente, eu odeio mesmo não gosto nem um pouco dessas coisinhas assim que vem castanha, sabe que tipo pé de moleque paçoca eu odeio essas coisas assim eu não gosto nem um pouco mesmo eu não gosto é... próximo fato é que eu sou muito sincera muito sincera mesmo às vezes eu chego a magoar as pessoas sem querer sabe porque às vezes a pessoa fala alguma coisa pra mim aí eu falo que eu tô pensando na hora, sabe e aí eu acabo magoando as pessoas pelo fato de eu ser muito sincera eu tenho que tentar mudar isso, né mas é o meu jeito gente eu já tentei mudar mas tenho que tentar mudar mesmo assim, né porque a gente não pode sair por aí magoando as pessoas então o próximo sou muito aleatória que nem vocês devem ter visto aí, né eu comecei fazendo as perguntas nada a ver aí no meio também as perguntas nada a ver e no final mais nada a ver ainda, né do que no começo e no meio tudo junto então vocês já vão saber que é verdade é... 23 já gente quase no finalzinho eu amo animais eu amo muito animais mesmo principalmente cachorrinho gente eu acho muito fofo o cachorrinho e quando quem em casa tiver maior, né eu vou é... é... adotar um cachorrinho ou comprar, sei lá um cachorrinho que eu acho muito fofinho, gente cachorro muito delicadinho muito fofinho vou comprar um pra mim então adotar sei lá mas eu amo demais não tive ainda um porque aqui em casa é muito pequeno ainda e coitadinho não vai nem ter espaço pra nada e por isso eu não tenho uma ainda é... o próximo é que eu amo parque, gente eu amo essas coisas assim divertidas eu amo brincar, sabe correr brincar essas coisas assim gente, acho que eu sou muito criançona nessa parte eu amo parque demais e brincar todos os brinquedos essas coisas assim de se divertir eu amo muito mesmo é... e último mas não menos importante, né o meu sabor preferido de pizza é 4 queijos e, gente acabou as perguntinhas gente meu sabor favorito de pizza é 4 queijos coloca aí nos comentários se você assistiu esse vídeo até aqui qual é o seu sabor preferido de pizza tá bom? porque o meu é 4 queijos eu amo demais mesmo uma pizza toda de 4 queijos eu como é o todinho amo demais mesmo muito, 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 muito mas é isso, gente esse foi o videozinho de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like pra estar ajudando a gente se inscreve aí embaixo me segue lá no meu Instagram que pode estar lá na minha descrição e... então é isso beijão pra vocês e até o próximo video tchau 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 tchau